E qual que é o sotaque do Pará na sua música? O que que a gente pode identificar? O que que fica mais marcante quando você ouve uma música, na sua música, por exemplo? Qual é o sotaque do Pará? Isso é difícil eu te falar pelo seguinte, eu sei te falar, te dizer o seguinte, né? Uma vez eu passei na França e uma cantora lá me disse assim, eu ouvi o violão e sabia que era você. Então essa é a identificação, muita gente me fala isso. Eu ouvi o violão aí e eu sabia que era você e no final era, né? Bacana isso. Isso é ótimo. Porque tem uma identificação, né? E você não sabe dizer o que é isso? Não, não sei. É o esforço da gente, é... Essa coisa de... Tem músicas que a gente faz, por exemplo, tem uma música que se chama Toccata para a Bide Blanco. Acho que está nesse disco aí. Uma música que tem muita nota, né? E foi uma música feita assim... O Gilson já me perguntou, como foi que tu fizeste essa música? Gilson Plenazeta, né? Diz, Gilson, eu vou te contar, tu não vais acreditar. Eu comecei a música e terminei. Aí fiquei tocando um mês, para não esquecer, né? É chata de você escrever a música, essa tocada. No meio ela vira um samba, né? Ficou interessante. Veio tudo de uma vez. Tudo de uma vez.